Olá pessoal, agora divulgando o canal ASMR caseiro, Flavinho Assiniere, o vídeo dele, o canal dele é especialista em especial em vídeos ASMR, ele tem 290 vídeos e 1920 inscritos. Ele está sempre comentando também no meu canal, também inscrito no meu canal, estou inscrito no canal dele. Você me faz o vídeo ASMR, muitos vídeos nesse caso, se você curte o vídeo ASMR, esse é o seu canal para você. Se você não sabe ASMR, fala jantando e falando, ASMR, qual o objeto mais sensatório? Então, gente, vai no canal dele, se inscreve, para você gostar, fala que veio pelo canal Raquel Stays, estou fazendo aqui uma divulgação dos canais, tá? Vou fazendo aos poucos um vídeo para cá, um vídeozinho curto para cada canal, que está sempre comentando, sempre ajudando, né? Então, a gente tem que ajudar quem ajuda a gente. Se você gostar, se inscreve no canal dele, curte, compartilha com seus amigos, esse é o canal Flavinho Assiniere. Se você é inscrito antigo no meu canal, ou recente, sempre vai ver um comentário lá, um coraçãozinho, algum outro comentário, do Flavinho Assiniere. ASMR, vai ver muito gentil comigo nos comentários, então, estou aqui para dar uma força para ele, para ele ter, está precisando de inscritos, né? Mais inscritos e também horas visualizadas para ele monetizar o canal dele. Ok, gente? Falta pouco aí, já tem mais de mil inscritos, então só falta ele cumprir as horas, 4 mil horas assistidas, né? Então, para monetizar. Então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau!